Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Dona Deli e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez aqui com um vídeo de Mafia 3, isso mesmo que vocês estão vendo. Estou aqui com o nosso querido Lincoln Clay e ontem à noite de madrugada, hoje não sei, ontem não sei, hoje, enfim, saiu aí uma DLCzinha gratuita pra todo mundo, buguei, eu ia falar free pra todo mundo, mas é a mesma coisa, gratuita pra todo mundo, que é a DLC de carro, logicamente não trouxe só coisas envolvidas pra corrida e personalização de carro, como também trouxe novos trajes, como esse que você está vendo aqui, que eu estou usando, que é o furtivo, vou mostrar aqui pra vocês, aqui ó, a gente pode ver que tem, em ação, eles colocaram, além até de ser nesse aqui, né, de licença, regata branca, é, eles adicionaram também, ah, eu fui, acho que no menu errado, no formal eu não lembro se tinha, acho que são só esses três mesmo, agora aqui ó, tem o do piloto, que eu acho que é o pro, 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 pro DLC dos carros, eu não sei se já tinha, eu não lembro, não, eu joguei bem pouco, esse aqui, que eu concepulei do cara do Matrix, é, esse aqui, não me lembro se, é, não me lembro se ele foi adicionado hoje, mas parece que sim, tá, Sr. Burke, o vilão, furtivo, e só, parece que só esses dois trajes que foram adicionados, eu vou de vilão, eu vou pegar um carro e vou fazer uma corrida aqui com vocês, eu não sei se eu vou conseguir customizar os carros, mas eu acho que pra customizar, ah, meu Deus, o que que esse jogo tá fazendo comigo, cara, vamos entrar nesse carro aqui mesmo, desse jeito, e boa, eu vou fazer uma corrida aqui, nossa, meu carro já tá todo detonado, ô, o boy, o que, ó o que Angar tá fazendo, velho, vai daqui, eu vou esconder esse carro aqui, quero saber desse carro mais não, meu Deus, essa 2K, cara, o que vocês estão fazendo, gente, vamos, vou aproveitar que eu vou chamar o cara aqui novamente. Vamos ver aqui, ó. É de cara... Não, 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 não. Vamos pegar o cara da munição, que aparentemente os upgrades são feitos tudo com ele. Cara, tá vindo ali com a peruinha a milhão. Acho que o melhor carro pra corrida é essa perua desse cara aqui. Calma lá, véi. Tá maluco? Bom, vamos ver aqui. O que que pode ter? Acho que arma nova. Não sei se tem. Pior que tem coisa aqui, ó. Eu não entendo os pontos de exclamação que tem aqui, não. Mas aparentemente a gente não tem nada mais ainda, ó. Velocidade de recarga, aumente os lucros. Ah, não. Isso aqui são coisas que tem conforme as missões da campanha. Vamos aqui, ó. Opa. Modificações em carro. Melhorado. Blindagem. Melhorado. 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 E melhorado. E... Bom, não sei onde que fica a personalização de carro. melhorias do Lincoln. Ah, aqui eu posso comprar, olha só. Comprar. 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 E só. Mas mesmo assim ainda não achei as questões do carro. Bom, vamos lá. Vamos pedir um outro carro aqui. Rapidão. Vamos aproveitar aqui, ó. O passinho do The Flash. Aqui eles se separaram por categoria. Vocês lembram que antigamente era só um quadrado com todos os carros? Então aqui agora eles colocaram classe de rua Contendo aqui o Beckley O Bullworth E o Majesty Eu não sei falar, me desculpem Meu inglês é uma bosta No classe esportiva a gente tem outro Beckley Stallion Deixa pra lá, vocês estão vendo aí o carro padrão Do Lincoln E o classe exótica E logicamente classe utilitária Inclusive adicionaram esse novo carro Que é pra gente ganhar todas as corridas Ganhar todas É chegar em primeiro sempre Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui agora Mas vamos chamar esse carro aqui Que é o que eu tava, eu achei ele muito estiloso E vamos lá na corrida Vamos fazer uma aqui no vídeo E eu espero que vocês gostem Ainda tô devendo Uma missão da Cassandra Que ficou faltando Que eu comecei a live A série em live depois que Depois que Eu já tava jogando já o negócio Já tinha passado dessa missão Então Então vamos lá Vamos lá Deixa eu só desligar o carro aqui Desligar o carro Vou desligar a rádio Só pra não ter problema com copyright Enfim Eu tava Já na frente Então eu comecei uma missão à frente Na live Eu fiz o vídeo, né No início da campanha Do Do Mafia 3 E depois Eu já comecei a live Uma missão à frente, né Então é só Depois a gente fazer A missão Só que enquanto eles Ah não, droga Porra Que isso Enquanto eles não adicionarem Um novo tipo de save Eu não vou Não vou Não vou começar uma nova campanha Porque como vocês podem ver aqui No meu mapa Vou até dar zoom Não tem absolutamente Item nenhum Pra coletar mais Acabou tudo Tudo Então pra coletar 100% desses itens Pra nada É muito sacanagem, né Hangar Vamos lá então, né Hangar 23 23 Hangar 13 Ah, enfim É tudo isso É tudo hangar Vamos lá então Vamos fazer essa corrida Agora À noite, né Agora vamos dar uma de Opa Aqui tem como a gente Customizar Olha só Achei onde a gente Customiza essa bagaça Vamos aqui então, né O que eu preciso fazer aqui Visite E não sei o que lá Instalar os novos itens De customização Beleza Eu desci do carro Eu não queria descer do carro Não é aqui também Que a gente tem que ir É do outro lado ali, ó Vamos lá então O painelzinho do carro ali Lembra um dos Que a gente tem Mano, onde que a gente Customiza? É aqui Eu vou ter que arrebentar O portão mesmo Aí, chegamos aqui Vamos pra baixo Vamos ver o que tem De novo aqui Modificações Vamos ver Motores Rapaz Ó, tá bloqueado Super compressor Super charger 1, 2, 3, 4 Super compressor 5, 6, 7, 8 Rapaz Mas e aí Se esse aqui Tá bloqueado Vamos pôr o último, né Véi O último Vixe, não tem o último não Caralho Ah, é só até o Coisa aqui Então vamos pôr esse aqui Instalado Nossa, que confuso Confusão confusa Dinheiro é o que não me falta Escapamento Temos o original Temos esse aqui Cara, por que que tem Esse aqui Nossa, esse aqui é estilo Pra carai Esse aqui também é da hora Esse aqui é legal Barbaramba Outro aqui tem Ó, esse aqui também é legal Caras Agora, hein Esse ou esse, hein Fudeu Cara, vou pôr esse É muito louco Não tem como Instalação bem sucedida Vamos ver o que que tem aqui Não, não, não Não quero escapamento mais Motores de escapamento É o que tem nessa categoria Aqui Agora, kit lataria Dianteiro Hum, não Traseiro Só vai alterar o aerofólio Bata o recorde do percurso Tubo para desbloquear Ah, tá bloqueado Então não vou colocar o dianteiro, não Ou vou Vai, coloca Instalação bem sucedida Mais um ESC aqui O que que é isso aqui? Pintura do carro Agora a gente pode, inclusive Mudar a cor do carro O que que é isso aqui? Nossa Aí sim, hein Porra Como assim, máfia? Esse aqui é legal Isso aqui, inclusive É uma referência ao H13, né Não vou nem falar nada 25, 12, 53 Opa É Herb? 53? Mano, é o Herb, não é? 04, 21, 25, 45 Esse aqui ficou legal Preto 26 Acho que eu não vou fazer nada Por enquanto, não Oito Eu só queria girar meu carro Tem como eu girar o carro? Não tem como eu girar o carro, né? Ei, mano Esse povo não acerta mesmo, velho Bom, não vou colocar pintura, não O que que é isso aqui? Cor primária Eita Película Olha só Olha só Já vou Coloquei E mudar a cor do carro Eu vou colocar Um É Porra Ó, roxinho Ficou louco, hein, mano Pintura de lataria Ele preto Fica massa Mano, não sei Não sei Vamos deixar o roxo por enquanto Depois eu coloco de novo Vai Instalado Show de bola Vamos lá Ah, roda Olha só Tem como a gente trocar a roda Padrão Rodas padrões Que bosta, hein Roda esportiva É a que ele tá Já é uma esportiva Que isso? Coisa feia Eu vou deixar a padrão Tá muito mais estilo, né? E também A transmissão Acessórios Droga Por dentro A cor do veículo Não sei Deixar assim Ou assim Acho que preto é o mais estilo Vai, foda-se E também vamos colocar aqui Olha Nossa Que louco Mano, não Eles deram bem nesse negócio aqui Pelo menos isso Por mais limitado que seja Ficou legal Ficou legal Rapaz E não é caro Mas será que esse conversível Funciona? Nunca funciona, né? Eu vou deixar assim mesmo No original E vamos lá, então Acabaram-se as personalizações Já deu pra gente ver aqui Em 10 minutinhos de personalização Tudo que a gente queria ver Vambora Vamos lá O carro tá patinante Já era patinante Imagina agora Oi Só vamos Eu só não sei se eu vou colocar Esse supercharger Em todos os modelos de carro Lembre-se de que você pode comprar Não deu tempo de ler Fui ver Já passou Já Vou tentar modificar Carro pra carro Conforme eu for desbloqueando As coisas aqui Vira carro Meu Deus Já comecei bem já, né? Comecei muito bem O carro tá patinante mesmo Eu não sei se eu vou conseguir Ganhar nada não Dependendo do circuito Que aparentemente Parece aquele circuito infinito No formato de 8 Vamos Tá chegando aqui já A gente já vai correr O desempenho do jogo Também tenho que falar pra vocês Que melhorou um pouco, sim Não ficou Como a gente queria Com o desempenho Mas tá legal Tá bem menor do que antes Tá bem mais estável Mas é... Bom Paciência com o Hangar 3, né? Uma hora eles acertam Eu não sei qual que é o nível De bug do carro Do carro, não Do jogo Então pode ser que eles Consigam arrumar Pode ser que eles Não consigam arrumar Parece que é Asfaltada essa ponte aqui Não me lembro dela ser asfaltada Mas estamos de boa Estamos chegando aqui no circuito Faltando aí 100 metros E estamos aqui Vamos correr? Circuito de 500 Ah... 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 Tá, a classe esportiva A classe esportiva Eu estou com classe... É... Fodona, né? Voltei, mano Eu vou voltar Lá e vou pegar um novo carro E já volto aqui Então, galera Só um instante aí Segura Só um detalhe Vocês se lembram Que eu havia melhorado Esse meu carro aqui, né? Eu perdi Toda a customização dele Eles fizeram Uma customização Pro Vito E fizeram questão De sumir Com a nossa customização, né? Caraca Ô... Hangar, por favor, né? Você não podia fazer isso com a gente, não Galera, eu vou ter que voltar aqui atrás Para poder ir em uma oficina Enfim Só lembrando desse detalhe aí Agora Daqui a pouco eu volto já Ali no local da corrida Beleza, estamos chegando aqui Eu fiquei meio chateado Por ter perdido aqueles itens, viu? Porque custou dinheiro Mas, enfim Estamos aqui Mais ou menos parecido, né? Então, vamos que vamos Primeiro prêmio aqui Uma roda esportiva número 2 Adesivos de chama E o segundo lugar Na 1000 E terceiro Em 500 Tá bom? Bom, vamos lá então Vamos iniciar a corrida E vamos esperar Que a gente fique em primeiro Vamos lá Eita E esse carro aqui Tipo um Modo corrida Você está em uma corrida agora Seus controles são Disponíveis São acelerar Frear E bater Para reiniciar a corrida Pressione X Só vamos Espero conseguir ganhar Isso aqui, caras Vamos depender Da inteligência Aqui da máquina Da minha habilidade Também Eita Só não buga Gráfico Por favor Vai, máfia Eita Giovana Que isso, hein? Vai fora Ó, que que é isso, mano? Drift dos drifts Só vamos Pô, esse carro aqui Tá correndo demais, velho Alguém breca ele Oi Você não vai me passar não Seu animal Vamos aqui Mano, muito drift Para pouca coisa, hein? O cara tá me alcançando, velho Vamos pular de novo Vamos aqui, ó Derrapante Deslizante Meu Deus Não perde esse checkpoint, não Vamos na malandragem, velho Vamos na malandragem Não sei quantas voltas são São três voltas Estamos na segunda Nossa, caras A única diferença aqui É o controle do carro O resto Pelo menos essa pista Tá de boa Eu quero até ver as próximas pistas Mais pra frente O cara tá A quatrocentos Pô, cai Sai daqui Quero saber de você não, mano Quero saber de você não Sai fora Cortar aquele caminho de leve Aqui, ó Na malandragem Vamos finalizar a corrida E... Foi Um minuto e quarenta e três Nossa, eu acho que eu fui direto pra pedra Bati hardmente ali Ó, meu controle tá vibrando demais Lincoln Clay Hip Muito bom Encerrar Pra que Continuar aqui Foi fácil Mas enfim, galera Nova recompensa desbloqueada Deu uma passeada na oficina Big Ricks Para instalar novos itens de customização nos veículos da sua frota Tá ok Novas corridas desbloqueadas Óbvio que isso tinha que acontecer, né Você desbloqueou novas corridas Chegue em pelo menos terceiro em cada nova corrida Para desbloquear as próximas Beleza A gente tem sempre que chegar nos três primeiros lugares Pra poder desbloquear as próximas corridas Mas eu quero fazer 100% nisso aqui Então, galera O vídeo... Nossa, eu bati hardmente aqui, né Tem o local do meu carro aí, ó Galera, eu vou ficando por aqui, então Esse foi o vídeo de Mafia 3 aqui no canal Tá ok Eu espero que vocês tenham gostado E desligue essa porra desse rádio Que eu não pedi pra ligar Agradeço vocês aí de montão Peço aí que deixem um joinha e um favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal Tá ok Deixem aí nos comentários O que vocês acharam da DLC Qualquer coisa aí que seja útil aí Pro vídeo, tá ok Essa daqui foi a nossa primeira vitória Essa daqui foi a nossa primeira corrida Um forte abraço E até o próximo vídeo Like favorito E inscreva-se Se você ainda não for inscrito Galera, fui! Não Sério, galera Eu tô vendo aqui Os circuitos que foram liberados Beleza Esse aqui Beleza Mas se liga nesse aqui Tá de brincadeira, né O Hangar 13 Na moral, hein, véi Bom, galera Enfim Já fiquei demais por aqui Valeu E fui Tá de brincadeira, né E aí E aí E aí Obrigado.